Bom, as nossas mudanças de endereço, elas principalmente foram decididas, tomadas, assim, pela questão de estrutura, crescimento da empresa, crescimento da equipe, endereços comerciais acessíveis para os nossos clientes, que fossem logisticamente positivos no sentido de fácil de sair da cidade, fácil dos clientes chegarem. Então, isso foi nos movendo um pouco a mudar de endereço. Claro, também, sempre olhando a questão da necessidade da empresa também, questões de mercado. Então, um pouco das mudanças nesse sentido, né? A adequação do melhor ambiente possível para produzir, prestar os nossos serviços. E a gente sempre teve uma característica muito forte de ter o escritório físico, mas sempre estar muito presente nos nossos clientes. sempre se utilizar e estar na estrutura do cliente. Isso, desde o início, foi uma premissa e um princípio importante na nossa empresa. Quinto endereço, mais ou menos outubro de 1990, rua Tupi, em frente ao colégio Palotti. Aqui chegando em outro endereço, na Andradas, na Rua dos Andradas, número 1000, famoso edifício Santa Cruz, e que nem diz o Humberto aí. A década de 90 era o point das empresas, era um prédio super famoso. A empresa se instalou aí, nesse período em que ficou bem localizado aqui no centro. Estamos chegando aqui mais um endereço, onde foi nosso escritório também, aqui em 1994, na Líbero Badaró, aqui no Paço da Areia. Outro endereço da Girardi, aqui na Rua 7 de Setembro, em frente ao Banrisul. Aqui também foi nosso escritório, década de 90. Outro endereço também na região central da cidade, na Leonardo Truda. Aqui foi nosso escritório também na década de 90. E aqui eu já me lembro melhor também, pequeno, com 5 anos, por aí, 6 anos, de vir aqui, de vir aqui encontrar meu pai, ou de finais de semana, ele trabalhando, e a gente vir aqui, né? O início do computador, Windows 95, foi bem nessa época aqui também. Boas memórias aqui, também uma equipe grande. Na época, meu pai tinha outros sócios também, o Fernando, que depois veio a falecer precocemente. Então, a região central tem uma forte ligação também, a empresa tem uma forte ligação com o centro, para essas questões contábeis também, né? Está próximo das principais instituições, receita, secretaria da fazenda. Também foi um momento importante da nossa história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL